O intervalo recomendado entre a primeira e a segunda dose da vacina da Coronavac é entre 21 e 28 dias. No cartãozinho a gente sempre aprasa com o intervalo máximo 28 dias. Mas se estiver dentro desse prazo aí entre 21 e 28 dias da primeira dose, pode procurar as unidades sim e estar adiantando essa segunda dose. Inclusive você estava dizendo que quem tem 67 anos de idade, se quiser aproveitar hoje também é o momento, pode vir. Pode vir. Os próximos agendados, né, aprazados, seriam as faixas etárias aí de 67 anos, que seria pra sexta e sábado. Então essas pessoas que estão com o agendamento pra sexta e sábado, que receberam a vacina da Coronavac, portanto estão entre 21 e 28 dias da primeira dose, podem procurar os postos pra já adiantar essa segunda dose. A gente está mostrando o movimento pessoal de casa, olha só lá atrás onde é feita a triagem, a gente mostrou ao vivo no começo do jornal que não tinha ninguém. Bem, agora já começa ali um pequeno movimento, o pessoal chegando aqui no estado de Serra Dourada, lembrando que este não é o único ponto, né, Poliana? Tem outros dois drives, as escolas também estão funcionando. Como que estão funcionando nessa manhã de feriado? Nós estamos aí com 10 unidades, 3 na modalidade drive aqui no Serra Dourada, na área 1 da PUC e também no Passeio das Águas e as 7 escolas abertas pra fazer essa segunda dose. No Serrado também estamos fazendo a segunda dose dos trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose com a vacina do laboratório da AstraZeneca. Esses atendimentos exclusivamente por agendamento pelo aplicativo da Prefeitura 24 Horas. Agora, ontem, durante a semana, a gente viu muitos postos com bastante gente, gente esperando ali na fila porque estavam sendo aplicadas as duas doses, né? A primeira dose, ela acabou ontem. Tem expectativa de chegar uma nova remessa? Só tem que aguardar o Ministério da Saúde? Como que está? Então, o compromisso do Ministério da Saúde é que tenhamos repasses de doses semanalmente. Nós não temos um cronograma antecipado com o dia exato do recebimento e nem a quantidade de vacinas que o município vai receber. Então, a expectativa, exemplo do que aconteceu nas últimas semanas, é que recebamos aí mais uma remessa na quinta ou sexta-feira. E a gente só vai conseguir avaliar qual faixa etária a gente vai conseguir ampliar após o recebimento dessas doses. Então, as estratégias, elas estão sendo estabelecidas a partir do momento que a gente recebe essas doses, que a gente sabe a dimensão dessa quantidade e avaliando com o público-alvo a ser vacinado, a gente consegue estabelecer as estratégias. Até ontem, foi possível imunizar todo mundo dos 62 anos de idade com a primeira dose ou ainda não? Então, nós iniciamos na última remessa a vacinação com a primeira dose dos idosos a partir de 62 anos. Então, nós pegamos idosos de 62 anos, 63 e também os de 64 que, porventura, não conseguiram se vacinar na semana anterior. Então, a gente acredita que ainda tenhamos, sim, idosos de 62 anos que não se vacinaram. Então, na chegada dessas novas doses, a gente abre, então, a partir de tal faixa etária, abrangendo, inclusive, os de 62 que não conseguiram se vacinar essa semana. Ontem, a gente teve recorde de vacinação em único dia, né? Mais de 22 mil doses na terça-feira. Isso foi devido à ampliação desse ponto de vacinação? Exatamente, devido à ampliação e também um pouco devido à vacinação da segunda dose dos de 68 anos. Esse público de 68 anos, nós vacinamos eles naquela remessa maior que Goiânia recebeu, de 43.600 doses. Então, nós conseguimos abranger no recebimento dessa remessa mais faixas etárias, não somente uma ou duas, como vinha acontecendo. Então, o aprazamento desses idosos, tudo ficou praticamente para o mesmo dia. Por isso, a procura grande nesses últimos dias é pela segunda dose, né? Então, a procura pela segunda dose ontem, por exemplo, foi muito maior do que para a primeira. Você falou agora há pouco, né? Os profissionais da saúde, eles continuam sendo imunizados também com esse reforço. Quem são esses profissionais da saúde que podem receber a dose? A gente viu ali no começo, quando as vacinas chegaram, né? O pessoal da linha de frente. E hoje, quem está sendo imunizado? Esses trabalhadores foram os imunizados, os trabalhadores de laboratórios, né? E a vacinação que aconteceu em parceria com os conselhos para os trabalhadores que atuavam de forma autônoma em clínicas e consultórios. Então, são esses trabalhadores que receberam a vacina da AstraZeneca em meados do mês de fevereiro. Eles estão aprazados agora para o final de abril e início de maio. Então, nós estamos fazendo a segunda dose desses trabalhadores. A aplicação da segunda dose dos idosos, né? Ela tem hoje até 5 da tarde para ser feita. Durante a semana, tem mais público, tem vacina reservada? Até quando a gente tem essa segunda dose sendo realizada? É sempre que a gente recebe a primeira dose, nós também recebemos remessa para a segunda dose. Então, a remessa que nós recebemos está garantida para aqueles acima de 68, 67 anos, que corresponde àquela remessa de 43.600. Então, nós temos ainda doses. Amanhã permaneceremos fazendo, sim, essa segunda dose, né? E com o recebimento de novas doses, a gente amplia para a primeira, né? E permanece fazendo para a segunda. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Oluares. Só lembrando, então, são sete escolas, mais três drive-thrues com ampliação aqui no estádio Serra Dourada. Inclusive, Oluares tem uma pergunta do estúdio. Pode fazer que eu passo aqui para o Poliano, Oluares. Então, Patrícia, é sobre a vacinação contra a gripe, né? Como é que a Prefeitura pretende organizar a vacina contra a gripe e a vacina contra a Covid para não gerar essa confusão? Aí, até porque não pode ser em tomadas na mesma época. Oluares quer saber o seguinte, a gente está tendo também a vacina contra a gripe ao mesmo tempo. Como que a Secretaria está se organizando para não haver confusão, já que a gente chega daqui a um dia no público de idosos, né? Que também podem tomar as duas vacinas. Como que está sendo feito isso? Então, houve uma inversão aí dos grupos prioritários para a vacina da influência. A gente sempre começa com os idosos. Esse ano, o Ministério da Saúde orientou, né? Iniciar pelas crianças que não vão receber a princípio a vacina de Covid, gestantes, poétricas e trabalhadores da saúde. A vacinação, ela não está acontecendo nos mesmos postos onde estão acontecendo as vacinas da Covid-19. Então, os postos onde estão sendo feitas a vacina de Covid são exclusivos para a Covid. A vacinação da influência está acontecendo nas demais unidades de saúde, nas próprias salas de vacinas. O idoso, ele ficou para uma segunda etapa que inicia em maio. E precisa observar o intervalo entre a vacina de Covid e a da influência, que precisa ser respeitado um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses. Então, por exemplo, trabalhadores da saúde. Nós já temos trabalhadores da saúde que já vacinaram com a vacina da Covid-19, a primeira e a segunda dose, que são os de linha de frente, que iniciaram a vacinação antes. Esses, se já tiverem 14 dias dessa segunda dose, eles podem procurar pela vacina de influência. Lembrando que a campanha de influência, ela vai até dia 9 de julho. Os repassos de vacinas também estão acontecendo de forma fragmentada. Então, temos recebido remessas semanalmente e tem sido reposto nos postos de saúde, conforme a demanda e a necessidade. Olha, ainda tem muita gente deixando de tomar o reforço. Isso aqui pode ser um reflexo hoje disso, porque estava vacinando os dois ao mesmo tempo. Hoje é apenas a segunda dose. Dá para ter um reflexo disso? Sim, tomando por base a quantidade de segundas doses que fizemos nesse público, acima de 68 nos três últimos dias de vacinação, pode sim estar tendo atrasos. Esses atrasos acontecem por diversos motivos, entre eles também a pessoa que teve Covid, que precisa aguardar ali 30 dias de intervalo para a doença. Mas é importante a gente reforçar a necessidade dessa segunda dose, uma vez que uma dose apenas não é o suficiente para a proteção da pessoa. Então, esse retorno para a segunda dose, ele é fundamental, ele é importantíssimo. E para completar esse esquema vacinal, a pessoa tem a proteção e a eficácia da vacina, conforme a orientação do laboratório. A pessoa que não toma a segunda dose, se ela pegar a doença, ela pode sim ter um quadro mais grave, né? A gente tem que deixar claro isso. Sim, ela pode. A vacina, né? Nenhuma vacina, vamos colocar isso, nenhuma vacina, ela é 100% eficaz. Só que ela protege contra as formas graves e óbito decorrente naquela doença. Se a pessoa recebeu apenas uma dose da vacina de Covid-19, não completou o esquema vacinal, ela pode não ter a proteção garantida pelo laboratório e ter, sim, formas graves, evoluir para complicações da Covid-19. Para a gente concluir, aquela questão da ordem alfabética, né? Idosos com iniciais começando com tal letra, ela está valendo ainda ou não? Para a última remessa, nós estabelecemos essa segregação, né, por ordem alfabética, justamente para a gente viabilizar de uma forma mais rápida para esse idoso. Nós recebemos essas doses na sexta-feira, por volta de meio-dia, e iniciamos a vacinação desse público já no sábado. Então, foi uma estratégia que o município adotou para viabilizar de uma forma mais rápida essa vacina para o idoso. Então, vamos ver o dia que a gente vai receber a próxima remessa, né, para saber se a gente vai adotar o agendamento como vinha sendo feito anteriormente ou, né, a estratégia adotada dessa última remessa.